Diversos vereadores, 07.1.15.2018, solicita apreciação em regime de urgência da proposição 005.53.2018. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis, se promovem a discussão, aprovado. Próximo requerimento. Diversos vereadores, 07.1.014.2018, solicita apreciação em regime de urgência da proposição 005.00.069.2018. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário, vereador Goura. Desculpe, um pouquinho de calma só, presidente. Eu não entendi o regime de urgência referente ao estar, é isso? Foi, dois regimes de urgência foram, um foi, os dois foram aprovados, vereador Goura. O anterior e esse. Difícil, assim. Qual que são, pode, você poderia repetir? Eu estava tentando localizar aqui, já lê, já aprovaram. Muito rápido, presidente. O último, dá. A atenção, é difícil com a velocidade que se fala. O anterior foi o 07.1.015.2018. O que que fala? O de agora, o atual. O 07.1.015.2018. Qual que é esse? Esse é do estar agora, foi aprovado agora. O anterior era o 07.1. Mas. Era do auxílio refeição. Mas gostaria de registrar meu posicionamento contrário a esse regime de urgência. Fica registrado o posicionamento contrário, vereador Goura, porém foi aprovado por unanimidade. Meu contrário também, presidente. Fica registrada a intenção da vereadora Joseta, da vereadora Goura e da vereadora Noêmia, porém foram aprovados por unanimidade. Próximo, o decremento em pauta.